Salve galera, beleza? Alex Dex na área Então galera, domingão, hoje eu vou dar um rolê de motoca, mano É, meu amigo ia vir comigo, mas não sei o que aconteceu, não sei se não deu, tal, o cara não respondeu Tamo aí, vamos dar um rolê hoje, vocês aí curtir com nós, beleza? Vamos que vamos galera, começar o rolêzão Vou fazer umas imagens aí, beleza? Durante o caminho, tamo junto Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então galera, fizemos uma paradinha aqui Primeira cidade depois Eu não sei pra onde que eu vou agora, mano, porque aqui tem duas cidades que eu posso prosseguir Que é Guapé e Carmo do Rio Claro, mas tô achando que eu vou em Carmo do Rio Claro, porque lá é muito bonito O caminho, o caminho, o caminho, a paisagem Então vamos seguindo aí galera, Alex Dex na área, andando um rolêzão domingo E é isso aí, tamo junto Uma pracinha É uma pracinha, que bacana, mano É de olho que eu deixei o capacete lá na moto, né? Não pode vacilar Não pode vacilar Não pode vacilar Pracinha bacana, tem uma feirinha ali Pracinha da igreja, mano Então vamos que vamos Continuar aí, dando um rolê de domingo Espero que vocês curtam galera Era bom se tivesse mais gente pra vir, né? Um colega meu que ia vir, não sei o que aconteceu lá Se deu errado aí Ele nem respondeu Então vamos dar um rolê também Vamos que vamos Pegar a estrada aí com Deus E é isso aí Galera Galera Olha o visual desse lugar Que lugar mais bonito, galera Sem comparação, sem noção, mano Aqui eu tô entre a cidade de Licínia, Minas Gerais E Carmo do Rio, claro, Minas Gerais Lugar que é bonito demais, mano Galera pescando ali Tranquilo Paisagem aqui é muito top, galera Lugar lindo, 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 lindo Não me canso de repetir Mas vamos seguir viagem, né? O Alex Dexter continua aí Continua andando aí Vamos que vamos Vou ver se eu vou lá em Carmo do Rio, claro É uma cidade que eu nunca fui Mas eu sei chegar até lá Já passei no trevo de lá Talvez eu vou almoçar lá Não sei, vamos aí Vamos aí Que dá uma ideia Que dá uma ideia que nós estamos fazendo E vai seguindo aí, galera O lugar aqui é chique demais, mano Nossa, dá vontade de sentar aqui E ficar o dia inteiro Olhando a paisagem Vamos seguir viagem, galera Vamos que vamos Galera Olha esse lugar Olha esse lugar Meu Deus, cara Que lugar mais bonito Tive que parar, mano Eu nem tirei o capacete Eu tive que parar aqui, cara Sem noção Olha lá Nossa, que lugar mais chique Tem uma roça Tem uma fazenda lá embaixo Bonito demais Bonito demais, galera E o Alex segue o rolê Segue o rolê Eu tive que parar Pra registrar esse momento Nossa, que paz, mano Não sossego Rodovia muito boa Pra andar Espaçosa Praticamente não tem buraco Top demais, galera Top demais Vamos que vamos andar Vamos andar mais Paragraph Sobredo demais Então Vamos lá Vamos lá O que é isso? 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 O que é isso?